A Confederação Brasileira de Futebol tem um novo presidente, Marco Polo Deunero. Ele foi eleito por maioria absoluta dos votos e assume a direção da entidade a partir de abril do ano que vem. A votação contou com a presença dos 27 presidentes das federações estaduais, além de 19 dos 20 clubes da Série A. Ao lado do atual comandante, José Maria Marim, Marco Polo destacou o processo de continuidade que marcará a transição do governo na CBF. A administração segue na mesma linha. Pode haver mudanças? Poucas. Mas, da mesma forma que o Ricardo tinha uma maneira de administrar, o presidente Marim tem uma maneira de administrar, eu posso ter a minha. Eu não sei exatamente como vai ser, mas muito próximo do que ele está fazendo já. Porque ele tem feito uma administração exemplar, ele tem sido apoiado por todos os presidentes, tem demonstrado uma capacidade de administração sensacional, ela deu uma força muito grande no sentido de ter um centro de treinamento, no nível que nós fizemos agora, sob a administração dele. Nossa sede será inaugurada agora brevemente, dia 4 de junho, não é, presidente? O presidente Marim destacou o excelente relacionamento que possui com Marco Polo e garantiu que não vai haver nenhum tipo de vaidade em relação ao sucessor. O principal, o mais importante é o trabalho em equipe, uma equipe, veja bem, unida e onde, acima de tudo, a lealdade impera sempre em primeiro lugar e sem qualquer tipo de vaidade. Eu podia, ou algum de vocês, perguntar até para si próprio, Mas o Marim foi presidente e agora, no futuro, a partir de abril de 2015 vai ser vice, porque não existe a menor vaidade, o importante é estar disposto a colaborar com o futebol brasileiro. Eu, aos 82 anos, mais do que nunca me sinto rejuvenescido no meio que eu sempre vivi, que foi o futebol. Além de decidir a nova direção administrativa da CBF pelos próximos quatro anos, a Assembleia tomou outras medidas, como aprovar contas relativas ao ano de 2013 e uma homenagem a José Maria Marim. O nome dele foi escolhido em aclamação para batizar a nova sede da Entidade Máxima do Futebol, deixando o homenageado bastante emocionado. Como homem público, como ex-governador do Estado de São Paulo, primeiro, uma homenagem do futebol. E segundo, uma homenagem eu estando vivo, eu estando vivo. E receber uma homenagem, estando vivo, nós sentimos no nosso coração, sentimos na nossa mente, o significado dessa homenagem. Eu resolvi hoje, que é a última Assembleia que se faz aqui nessa casa alugada, e vamos, no início de junho, para a nossa própria casa, eu resolvi fazer homenagem a quem realmente merecia, que era ele. E ao fazer homenagem a ele, fiz a dona Neuza, fiz aos seus filhos, aos netos, e faço essa homenagem em nome, tenho certeza, de todo o futebol brasileiro. Obrigado, presidente Delfim, parabéns, então, para o presidente José Maria Marim. Ele completará 82 anos agora, no próximo dia 6 de maio, e é um presente também. E o nome dele ficará na nova sede da CBF, a partir do dia 4 de junho, quando será inaugurada. Aqui, do Rio de Janeiro, Sandro Miranda, para a CBF TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.